Fala galera, tranquilos, sejam muito bem-vindos ao PTJ Acionando Stuck, estamos aqui com mais um vídeo de Heroes and Empires ao vivo aqui na Twitch, começando muito bem, já com quase 40 pessoas, obrigado, vocês são maravilhosos. E hoje eu vou abrir aqui e liberar a nossa guilda, rapaziada, liberar a caça de clã, caça do clã. Só vou mostrar rapidamente pra quem não conhece o que é a guilda, tá? A guilda funciona, nesse momento estamos com 35 membros, tá ligado? Rimbelly, Rimbelly eu não tô não, mas é animal, eu tenho a moeda dele no top. Aí você tem aí no caso o check-in que você faz todos os dias, onde você ganha as moedas do clã e ouro, tá? Onde você retira aqui no correio, como vocês podem reparar, você ganha moedas e a moedinha da guilda. Essa moedinha da guilda você usa na loja do clã, eu acho muito legal essa loja inclusive, tá? Onde você pode estar comprando itens, você pode estar, ó, tá vendo aqui, ó, itens topzeros, ó. Eu vou inclusive armazenar dinheiro pra comprar itens top, lendários, né? Então muito massa, tá? E tem a loja de desafios, mas aí no caso já não é mais relacionado à guilda. Aí nós temos a lista de membros, assim que a gente bater esse nível vai aumentar mais a quantidade de membros. Aí eu vou avisar no Discord pra quem quiser entrar na nossa guilda de Heroes and Pyros. Essa guilda que custou 2 mil dólares pra abrir, né rapaziada? Futuramente vai ter guerra de clã, taverna, então nós temos a caça, a guardião de Gaia, tá? E temos aí a Immortal, que eu vou até abrir pra galera, pronto, tá aberto aí pra galera. Então agora nós temos, aí porque a gente chegou a 9 mil pontos e a gente pode abrir aí a Immortal, tá? Então são aí desafios que a gente vai fazendo em relação a estes, esses boss, né? Boss fight da guilda. Então vamos lá, vamos ver quantos de dano a gente consegue dar nele. Esse aqui é o boss mais fraco, mas cara, uma porradinha eu já morro, é impressionante, né velho? Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, olha lá, muito forte mesmo. É um demônio esse trem aqui. E eu não consigo dar muito dano a não, porque consequentemente a minha comp ainda não é tão alta, tão forte assim. Reparem que eu ganhei armadura, tá? Legal, show de bola. Dá pra fazer mais um desafio, são dois desafios a cada vez. E eu tô pensando em dar um up no meu time, tô pensando em pegar full élfico, tá? Eu vou depois estar mostrando pra vocês essas mudanças em vídeo aí no YouTube. Eu acho que vai ser extremamente benéfico pro meu time, tanto para PVP quanto para PV. Eu já vou ler todo o chat de vocês pra gente poder conversar, tá bom? Fala, Carniz, como é que você tá, meu lindão? Tudo bem, meu lindo? Show de bola, pegamos mais itens, legal. Ó, MVP, legal, top. Ele é novo no meu time. Agora sim, vamos fazer a Immortal, cara. A Immortal é um capeta, é o capetinha. Capetinha, capetinha. Vamos colocar aqui, quer ver? A gente poderia colocar dois assassinos, hein, mano? Vamos colocar dois assassinos? Pra ver se a gente consegue dar mais dano nela. Vamos lá, vamos ver. Se a gente consegue dar dois assassinos nela, porradeira nas costas. Isso, fia. Nota, pinhora! Nossa, mãe de Deus! Que absurdo! Que absurdo isso! Que isso, rapaziada? É muito forte. Ela é muito forte, cara. Nossa senhora, tá. Que isso, que isso, rapaz? Uma porrada, ela já me matou. Olha que desgramenta, mano. Vai, mata ela. Mata não, né? Mas dá um dano nela. Olha que absurdo, gente. Tudo bem. Ó, bastante item, né? Vale muito a pena, cara. Guilda vale muito a pena. Tudo que a guilda oferece é muito bom, tá? Ela ajuda demais também nas questões semanais. Vale a pena o investimento, pessoal. Ainda mais dividido em galera, assim. Então, assim que estiver aberto, eu vou estar avisando no meu Discord. Entra no meu Discord aí, pra saber mais informações. A gente tem um chat exclusivo, só de Heroes em Empires, tá, pessoal? E assim que eu trazer mais informações, mostrar... Depois eu vou estar mostrando um guia completo de como você pode ter o seu lucro por dia. Depois o PVP, eu vou estar fazendo todos esses guias aí pra vocês no YouTube. Pra vocês saberem como funciona. E qualquer mudança que vai acontecendo aqui, a gente vai colocando, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Valeu, valeu. Tchau!